O Spitz Miniatura, também conhecido como Lulu da Pomerânia, é muito pequenininho, muito querido. Eles são conhecidos como ursinhos de pelúcia, né? Adoram ficar em pequenos espaços, são super companheiros, são muito, muito bonzinhos. Filhotinhos com 25, 30 dias já são encantadores, né? Encantadores. E eles são criados, assim, são cães realmente para pequenos espaços, para apartamento, para quem quer ter um companheirinho para ficar na cama, em casa, no carro. São muito bonitinhos, né? Para quem tem criança, são super, super, super companheiros e assim, bem saudáveis, né? Esse, esse miniatura, são cachorrinhos desenvolvidos na Alemanha, numa região, antiga região da Pomerânia, no cães de estimação. Então, eles são muito, né? O alemão faz uma seleção bastante criteriosa. Para quem não conhece, criação de ursinho de pelúcia. Tem aqui, ó, coisinha marinha. Espírito sem miniatura. Um machinho pirata de Lulu da Pomerânia. Também conhecido como Espírito sem miniatura. Muito bonitinho. É um leãozinho, né? Realmente parece um mini ursinho de pelúcia. Um machinho, muito bonito, pirata. E a fêmeazinha, do lado. Os dois com bastante branco. Muito bonzinhos. São criados e cuidados só. Machinho, pirata, lindo, lindo, lindo. E a fêmeazinha. Certo que o amigo agora está com o ursinho de pelúcia. Olha que coisa mais linda. O Espírito sem miniatura é muito bonitinho, né? Uma fêmeazinha muito bonitinha. É um ursinho de pelúcia, né? Que bonitinho. Ai, que bonitinha. Está até em formato de coração. Coisinha mais linda. São super companheiros, adoram ficar no colo. Ficam com você o tempo todo. O Espírito sem miniatura é um cachorrinho de companhia por excelência. Coisinha mais linda, né? São flofes mesmo, né? Dá uma olhada, parece que você está vendo um mini ursinho de pelúcia, né? O Espírito sem miniatura é um cachorrinho de pelúcia. Que bonitinho. É assim, ó. Criado a solta. Muito pequenininho. Então, o legal do Espírito sem anão, primeiro que eles são muito pequenininhos, né? E esse babyface, que é esse focinho curtinho, com stop muito acentuado, é que dá toda a característica legal num bom Espírito sem anão. São bem pequenininhos e muito, muito alegres. Um cachorro alegre, brincalhão, amigo. Ficam soltos no sítio, super felizinho, é mais rica, né? É isso. O Lulu da Pomerânia não, é muito bonitinho. Ficam lindos, lindos, lindos. E são muito amigos. Companhia.